e olha rapaziada que quem fala é o beck hall e o destaque da semana o seguinte ó doente aos 88 anos sim o santo deixa sbt e sem saída e filhas poderão assumir seu lugar então é o seguinte o santo não tá pra que acompanhar as redes sociais sabe que o santo não tá legal e tá com um problema de saúde então parece que as suas filhas eu vou ler que a matéria de novo tá pra vocês o seguinte o apresentador mais querido e famoso da tv brasileira silvio santos caminha para o que parece ser seus últimos anos de carreira a partir de 2020 de acordo com o colunista com o colunista frávio rico do uau ele deve ter pelo menos ele deve ter pelo menos espaço na grade do sbt menos espaço silvio santos tem 88 anos e vem sofrendo com problemas de saúde nas últimas semanas a gravação do programa silvio santos da última terça-feira foi cancelada devido a problemas de saúde do patrão antes disso ele não tinha ido ao teletom a maratona da solidariedade que arrecada dinheiro para aceder normalmente silvio comanda abertura e o encerramento do teletom neste ano ele não teve nem ele não teve nenhum desses dois momentos de acordo com um frávio rico o sbt já trabalha com a possibilidade forte de silvio silvio diminuir a carga de trabalho no ano que vem em dezembro o apresentador comemora 89 anos ainda não é certo como isso será feito mas pode ser que as filhas patrícia e rebeca bravanel dividam uma parte do programa com as com os pais né com o pai no caso né atualmente silvio santos é silvio santos comanda o programa silvio santos e o roda roda jiquiti além do sorteio da telecena todos eles exibidos aos domingos e eu para ganhar é só rodar exibido nas quartas-feiras todos os programas são gravados previamente na quarta silvio é na quarta silvio ficar no ar entre 22 15 a 22 45 aos domingos ele ocupa a tela do sbt entre 19 e meia-noite ao todo o dono da emissora fica no ar 5 horas e 30 minutos durante a semana com as filhas essas essa quantidade de horas pode diminuir com se considera consideravelmente para o ano que vem atualmente patrícia apresenta o topa topa ou não o topa não topa aquilo é que já foi comandado por seu pai rebeca comanda roda-roda e segunda a sexta-feira silvio também apresenta apresentava o programa antes da da filha tá isso aí tá com silvio santos não tá pessoal ele já tá com oitenta e nove anos aliás tá com oitenta e oito anos vai fazer oitenta e nove é o mês que vê dia 12 de dezembro e você o que acha deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal ative o sininho para receber nossas notificações por enquanto é só muito obrigado a todos um abraço do beckerral e até mais